Gerosa, vai naquela lá que a gente vai ouvir hoje em dia. Ai meu Deus, que amostal! Lúnias, essa é a noite da abertura. Um aplauso pra Dauvinha Tancão! Eu quero saber da lua que tu vai ver boi! Ela, 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 Miss Thelma! Os faixas de esquina, então, fonte o safado! Lua, ela, não lê, Rikaru Kadoshi! Lua, ela, 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 ela... A rainha dos neclados, Jerusakim... Aplausos 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 Vem, Rubens, vem Todas as montadas Eu quero aqui Todas as montadas Vai ter um O plano baixo aqui O plano baixo aqui na frente Olha a Rubi Fox, querida Com valentinha, a Ginger Uma nascida Uma nascida Maravilhosa Olha, queridas Queridas, todas as montadoras Aqui nesse Brasil Foto histórica Primeiro dia de novo Aplausos Aplausos Pode aplaudir Beijo Aplausos 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 Maravilhosa Fotos Fotos Registra Sil Decido Aplausos 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 Obrigado.